Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Se você assiste os nossos vídeos aqui também, seja bem-vindo. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pelo Vidente Brújo Armando, é isso mesmo. Mas antes, quero dar aquele recadinho que eu dou para vocês em todo o começo de vídeo, que é muito, muito, muito importante aqui para o nosso canal. Se você está chegando pela primeira vez ou assiste os nossos vídeos aqui todos os dias, não é inscrito ainda, perde o tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário, me conta. Eu quero saber até onde o meu vídeo chega. Então escreve aqui nos comentários qual é a sua cidade, qual é o seu estado, de onde você está nos assistindo. Estou aqui em São Paulo, capital, é, e você está onde? Escreve aqui nos comentários, então vamos acompanhar as previsões aí trazidas pelo Vidente Brújo Armando, é, a partir de agora. Roda aí. Armando, então vamos falar da grande conquista, né, como que estão as energias lá, hoje tem a prova da virada, como que está? Então vamos ver aqui sobre a prova da virada, as energias da grande conquista. É isso. André, aqui a princípio as energias estão positivas, tá, no dia de hoje, um pouco negativa referente à questão de briga. Pode haver briga, pode haver discussão no dia de hoje, tá? As energias, André, estão bastante positivas, positivas para uma mulher e bastante negativas para um homem, tá? E pode ter mais discussão, pode ter mais babado e confusão no dia de hoje, viu? E sem mais enrolação, né, André? Entre aí os participantes que estão aí na zona de risco é o Fernando, a Tati Pink, né, Tati Pink e a Kátia, né, é Kátia Paganotti? Kátia Paganotti, isso. Kátia Paganotti, que ela foi ex-Paquita, né? Então vamos ver dos três, André, quem tem mais chances de ganhar, né, a prova da virada. Lembrando que eu já fiz a previsão lá no Instagram e no X também, mas a gente vai confirmar aqui. Será que é o Fernando? Será? Pouco negativo. A Kátia, Kátia Paganotti? Negativo. Será que é a Tati? Tati Pink. Tati Pink com grande chance, André, tá? Chance de virar esse jogo, tá? Para o Fernando pode ser uma segunda opção, mas o Fernando também está negativo para ele. Inclusive, dos três, o Fernando é o que está mais negativo através da espiritualidade, tá? Hum, tá. Então, se fosse para fazer uma escala, Tati tem mais chance, depois Kátia, depois Fernando? Sim. Hum, tá bom. E, Armando, fala um pouquinho da Dona Geni, né? Dona Geni vai comendo pelas beiradas, meio que amiga de todo mundo, né? Assim, o que você vê aí da Dona Geni? Vai longe aí nesse jogo? André, ela está indo bem, né? Está indo bem. Teve gente que fez isso e chegou na final, né? Aqui, no caso dela, está indo bem. Mas fala aqui, André, para ela tomar um pouquinho de cuidado, porque o pessoal pode começar a querer brigar com ela, viu? O pessoal vai esquecer que ela é uma senhora e vai começar a querer brigar com ela. Então, vai ter briga aí, mais briga envolvendo Dona Geni. Tá bom. Então, o Instagram dele é arroba bruxo armando, o Jandira perguntou, tá? Arroba bruxo armando. Isso. O João Paulo perguntou o seguinte, o que você enxerga do Boulos? Ele vai ter sucesso nas eleições ou vai ser um fiasco? Eleições esse ano para prefeito de São Paulo, né? Então, vamos lá. A gente ainda não falou sobre o Boulos, né? Guilherme Boulos. Isso. Então, vamos ver aqui. Será que ele vai ter um bom desempenho aí na política? Ou será que ele não ganha? André, o desempenho dele aqui no momento, André, está um pouco negativo, tá? Diferente à questão. Então, ele vai ter um certo número de pessoas que vai apoiá-lo. Mas aqui é bastante, assim, bastante claro que ele não tem chance de ganhar. Não tem chance, então. Ele pode até ter um bom desempenho agora no início. Ainda nem começou direito, né? As eleições. Ele pode ter um bom desempenho no início das eleições, mas claramente ele não ganha. E é bastante negativo para isso. Tá bom. Então, tem chance não, gente. E sobre a eliminação de amanhã, a gente vai na live de amanhã, né? Vamos por parte. Hoje a gente faz quem vai ganhar a prova da virada e amanhã a gente faz quem vai ser o eliminado, né? Cada dia a gente faz um, né? Vamos por parte aí. Isso. Isso mesmo. O Armando, pediram para você falar, assim, do desempenho do Flamengo, né? Assim, o geral, né? Vai ser um ano positivo aí, esse restante de ano para o Flamengo? Vai ser um ano ruim? André, vai ser um ano positivo, tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Deve seguir nesse caminho que eles estão com bastante garra, com bastante força de vontade. Eu acho que o técnico aí está indo muito bem. Está fazendo com que o time cresça, evolua. É um grande técnico, é um técnico que pega pesado, né? Com o time aí, se não me engano, é o Tite, né? Ele é técnico do Flamengo agora, atualmente. Então, ele está fazendo esse time ter um bom desempenho, mas também fala aqui que o pessoal não pode desanimar, tá? Vai ter percas, vai ter fases aí que vai ser difíceis também, mas o time não pode desanimar. Precisa continuar nesse caminho, com essa força aí, para dar tudo certo. Tá. E agora fala um pouquinho do Corinthians, Armando também está passando por uma fase difícil, perdeu o patrocinador, tem um monte de investigação, acusação aí. Vai dar a volta por cima ou vai ficar enroscado aí por um bom tempo? Sobre o Corinthians, André, vai ter uma melhora. Vai demorar um pouco, tá? Mas vai ter uma melhora para esse time. Até o início do ano que vem já está tudo certo. Mas realmente, de fato, tem coisas erradas, tem algum tipo de investigação, algumas pessoas vão estar envolvidas, inclusive uma delas, que eu até falei na última live, é alguém do sexo masculino, que pode ter um cargo alto dentro do time, tá? Pode ter um cargo... Pode ser um presidente? Pode. Pode ser um... Sei lá. Eu não sou a melhor pessoa para dizer quais cargos que tem lá, de presidência, né? Mas alguém de cargo grande pode estar envolvido aí em coisas erradas, vai ser descoberto. Mas tem mais gente, tá? É que a gente enxerga esse, tendo assim um destaque maior nas investigações. Tá. E o Corinthians tem chance aí de cair para a Série B? Tem. Infelizmente, tem. Infelizmente, o desempenho... O desempenho dele caiu bastante, né? Vem caindo bastante. Mas, para o ano que vem, ele se recupera, tá? Tá bom. Então, gente. E fala um pouquinho aí das Olimpíadas, Armando. O que você vê aí para as Olimpíadas, né? Mês que vem começa aí. O Brasil vai ganhar muitos prêmios, não vai? Muitas medalhas, aliás, né? Olha, André, um pouquinho negativo, tá? Mas aqui vai ter sim possibilidade de ganhos, tá? Vai ter possibilidade de ganhos. O time masculino vai ter mais chances aí de ter positividade referente a esses ganhos, as conquistas aí, tá? Mas aqui tá um pouquinho negativo. Não vai ser aquele desempenho, mas vai ganhar alguns títulos, vai ter algum ganho. Tá. O João Paulo pediu para você falar sobre o time do São Paulo, né? Como vai ser esse restante do ano? Vai ser bom? Vai ser ruim? Vai ser péssimo ir para o São Paulo? A princípio vai ser um ano bom, tá? Também tem possibilidade de conquistas, ganhos, tá? Algo nesse sentido. Também vai ter algumas trocas. Ou até possibilidade, André, de alguém sair ou ter aí uma troca de jogadores, tá? Alguém pode sair e alguém pode vir para esse time do São Paulo. Tá. O Ayrland colocou seu futebol feminino. Ele vai ser campeão olímpico. O time feminino aí da seleção brasileira vai bem aí nas Olimpíadas? Tá indo bem, tá? Aparentemente tá indo bem, mas não dá certeza se vai ser campeão ou não, tá? Uhum, tá. Mas ele tá indo num caminho bem. Vai bem, então. Tá indo num, assim, tá tendo bom desenvolvimento, tá? Mas próximo do final pode ser que caia, tá? Porque aqui não deu certeza se de fato ele vai ser campeão. Uhum, tá. A Vera Lúcia colocou, ó, desculpa eu chamar vocês de meus filhos do YouTube, é que tenho 73 anos de idade e gosto muito de vocês. Tem problema não. Pode chamar a gente de seus filhos. E legal. Ah, também eu não me incomodo não. Também não, pode... Muito bonito, viu, Vera? Muito bonito. E obrigado por nos acompanhar, né? Todo mundo que nos acompanha. Obrigado pelo carinho. Todas as tardes, todas as lives aí. Tem gente que me chama de senhor, André. É. Mas você já é um senhor, né? Você já é um senhor. É que eu uso muito o produto da Jequiti. É, tô vendo. Não aparece a idade. Pois é. E, ó, o João Paulo perguntou. O da Atena vai ser candidato a prefeito? Não. Ou vai desistir como nas outras vezes? Não. Não. Então vai desistir, né? Mas o que que acontece com ele? Ele sempre vai, mas desiste. Nos 45 do segundo tempo ele tem medo. Ele não sente confiante. Ele imagina que ele vai fazer feio. O que que acontece? Na verdade, André, a política não é pra todo mundo, tá? Assim, ele tinha, assim, tem muito desejo de ir pra política. Mas, assim, ele vai ter que fazer algumas escolhas. Entendeu? E, assim, na política não é todo mundo que se dá bem, tá? Mas, assim, era um sonho dele? Era. Tá? Mas não é pra ele. Então, todo ano sai essa notícia que ele vai pra política, ele vai se candidatar. E, assim, às vezes ele até pensa, mas depois ele desiste. Ou vê que, de fato, isso não é pra ele. É. Às vezes a gente quer alguma coisa, né? Mas não é pra gente também, né? O nosso caminho é outro. O nosso destino é outro, né? Mas, às vezes, a pessoa quer aquilo, mas aquilo não é pra pessoa, né? Ele faz televisão, faz muito bem, né? Enfim, né? O Slump, tipo, você vai falar da money, né? O que que você veio pra money? Vamos ver pra money. Olha, pra money aqui, caminhos muito abertos, tá? Traz positividade pra ela, a fartura. Ela está em busca aí da melhora financeira e profissional dela, tá? Pouquinho negativo referente à questão da saúde. Espiritualidade tá indo muito bem, tá? Pro amor eu não vejo nada no momento, tá? Mas eu vejo aqui que ela está focada mesmo na questão financeira e profissional. Uhum, tá. A Doracy pediu um banho pra abrir caminho. Abrir caminhos. Já passei esse banho aqui algumas vezes, tá? Você pode estar colocando espada de São Jorge, tá? Ou folha de abricaminho. Pode estar colocando alecrim, arruda, guiné. Pode também estar colocando canela, folha de louro, tá? E aí você faz esse banho de ervas tomando o pescoço pra baixo, tá? Tomando o pescoço pra baixo. Você também pode acender uma vela branca, azul ou até mesmo vermelha pra algum ou pra São Jorge, tá? Uma vez por semana. Pode ser tanto na terça quanto na quarta-feira, no dia de hoje. E aí você pede pra abrir seus caminhos na área de trabalho, financeiro, melhorar o seu profissional, tá? E aí você pode fazer tanto esse banho uma vez por semana, quanto também a questão de acender essas velas. Uhum. Aí vai estar melhorando. Tá, ok. O João Paulo perguntou, Angélica, vai voltar pro SBT? Nem sabia que ela foi do SBT. Aqui não. E diz que não. Não? Ela continua. Acho que ela continua lá na TV fechada. Hum, tá. Ela começou na Manchete, né? Acho que comecinho nos anos 90, em 93 até 95. Acho que ela foi do SBT. Fazia programa infantil lá. Deixa eu ver aqui mais. Eu não lembro. Ainda não era nascido. Mas tem vídeo na internet, né? Eu sou da época da Eliana, do Bom Dia e Companhia. Eu também não era nascido. Mas assisti no YouTube, né? Eu li no Wikipédia tudo isso aí. Também não sabia. Da Xuxa. Entendeu? Da Xuxa. Xuxa, eu sou do tempo lá da Xuxa. No mundo da imaginação. Passava na Globo. Nossa, era chato pra caramba esse programa. Chato. Era pra criancinha, né? De dois, três anos. Era pra criancinha. Então, ela ficava em cima de um globo. Era uma terra, né? É. Ela ficava sentada em cima lá. E aí tinha a Bruxa Queca. Eu lembro. Eu lembro. Gostava da... Mas eu sempre gostei mais da Eliana. Hum, tá. Eu gostava da Angélica. Ou de táxi. É. Só essa música que eu sei dela. É, a mais conhecida dela, né? O Armando, tem perguntas aqui, ó. Catiane Vieira Silva, 10 do 5 de 85. A primeira pergunta dela é sobre a parte financeira. Olha, aqui a princípio, a questão da sua parte financeira tá um pouquinho negativa. Vai ter uma melhora. Não vai ser pra agora. Vai demorar um pouquinho. Mas vai ter uma melhora financeira e profissional. Mas sua espiritualidade tá um pouco negativa, tá? Seria possível ou positivo você fazer uma limpeza espiritual pra te ajudar nesse sentido. Hum, hum. A outra pergunta dela é sobre saúde. Saúde aqui, caminhos abertos, tá? Pra você. Aparentemente, sua saúde tá positiva. Fala pra você cuidar um pouco melhor de você. Corpo, corpo físico, corpo espiritual. A questão é investir melhor em você e cuidar um pouco melhor da sua alimentação. E cuidado também com problemas relacionados às alergias, tá? Mas, aparentemente, pra sua saúde tá positiva. Tá. E a terceira pergunta é sobre família. Família, a princípio, aqui traz positividade pra você. Traz fartura. Mostra aqui, eu não sei qual o motivo, uma pessoa jovem e uma pessoa adulta. Pode ser filho, pode ser irmão, pode ser primo, parentes, tá? Pode ser marido, né? Mas aqui, aparentemente, deu duas pessoas. Uma pessoa jovem e uma pessoa adulta. Fala de ter um pouco mais de comunicação com a questão familiar. Aqui traz algumas fases de altos e baixos. Alguém da família também que pode estar passando por algum problema de saúde. Aparentemente, uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais velha, também traz alguém do sexo feminino, nesse sentido, tá? Mas, a princípio, procurar ter um pouco mais de ligação com a família, com as pessoas que estão em volta e evitar também estresse, tá? Tá bom. Já, já tem o sorteio aí das três consultas, gente. Quem mandou as perguntas aí via Pix, tá? Vamos encerrar, então, Armando. Eu vou fazer o sorteio das consultas, gente. E lembrando que hoje, às 8 horas da noite, tem outra live com o Armando, só que é lá no outro canal que eu tenho, tá? O canal André Ponte. Só escrevi aqui nos comentários, tá? Então, se inscrevam lá, quem não é inscrito, ativa as notificações pra acompanhar hoje às 8 horas da noite. Não vai ser aqui nesse canal, vai ser no outro, tá? Escrevi aí como escreve o nome do canal. Então, o sorteio das três consultas, Armando. É o Alassi Fernandes Azevedo, Campos, primeiro ganhador. A segunda pessoa que ganhou a consulta foi Gabriel Bento, do Nascimento. E a terceira pessoa foi Catiane Vieira Silva. Então, essas três pessoas, entre em contato com o Armando depois, tá? Pra agendar a consulta, senão a consulta não é feita. Tá escrito o número dele aí nos comentários, tá? E é isso, né? Então, vamos encerrar, Armando. Agradecer você e todo mundo aí que nos assistiu, né? Isso mesmo, André. Nossa gatinha vai estar na frente aqui. Isso mesmo, André. Obrigado. Obrigado a todos que participaram da live. Até a próxima. Aproveita e entra em contato comigo. O meu WhatsApp tá aí. E me segue lá no Instagram, Robão Bruxa Armando. Segue também o André Pontes nas redes sociais. E é isso. Até mais tarde, André. Às 8 horas. Tem live lá no outro canal, André Pontes, com o mesmo nome. Assistam lá. Principalmente as pessoas que às vezes não conseguem assistir aqui ao vivo, né? Vai ter outra oportunidade. Um pouquinho mais tarde aí pra gente fazer mais previsões. E é isso. Grande beijo a todos. É isso aí. Então, tá aí nossas redes sociais. Coloquei nos comentários. Tá bom, gente? Até as 8 horas da noite, então. Obrigado todo mundo aí que nos assistiu. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E deixa os comentários aí, tá? À noite tem mais uma, às 8 horas, lá no outro canal, tá bom? Estamos encerrando aqui. Estamos encerrando. Tá aí, então. Vocês conferiram as previsões, as informações trazidas pelo Vidente Bruxo Armando. Deixa aqui o seu comentário. O que você achou? Aproveita. Se inscreva em nosso canal. Se não é inscrito, ativa as notificações. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Me segue lá no Instagram, arrobaandreepontes, esse que tá na tela. Acesse o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações. E sigam o Instagram do nosso site, o arroba colunadatv, porque lá tem muita coisa interessante pra vocês. Notícias, previsões e muito mais, tá bom? Volto já já com mais um vídeo inédito aqui no nosso canal. Fica ligado aí pra não perder, hein? Até já. Tchau. Tchau.